E voltamos com mais Warhammer 4K Battle Sector Eu fiz uma pequena mudança no nosso exército aqui Eu troquei aqueles mochilas jato que atira pelos... pelos... Blood Angels, tá? Vou voltar a utilizar os Blood Angels porque eles são mais fortes E é isso, vambora! Irmã Verity Não foi a entrada que eu esperava fazer Mas o Emperor protege E dozentos de Xenos surround-me Eager de ser purgada por seu wrath O dois pilotos de nosso transport são mortos Along com a dozentos de nossos irmãos O Emperor conhece o nome agora Se não, isso deve ser um teste de que o Infamous Blood Angels, Celeridade Talvez alguns dos alienígenas vão ainda estar vivo Por que o Astartes chegaram-se Não é o seguinte, mas a desigualdade de o Emperor Me deixou em um mood de caráter Ó louco, a mulher arrogante Ela acha que ela vai conseguir matar tudo antes do resgate chegar E a gente vai ganhar uma unidade nova Vamos lá Ó louco Então ela tá lutando pela sobrevivência dela Onde é que será que ela tá? Cadê essa mulher? Elas tão ali no meio Ah, ela tá aqui, ó Vamos ter que chegar até ela Vamos lá Tá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é correr, né? Eu tenho que salvar as irmãs Eu tenho que salvar as sisters of battle Eu tenho 150 de HP Irmão-me pra cá Não dá pra ficar aqui não, mano Se ficar aqui morre Cadê meu speeder? Need a scout Got it Got it Firing on the enemy Beleza, matei o suficiente aqui Se eu pular aqui eu vou morrer pros guerreiros Complicado aqui, cara, a situação Vamos pra cá, pro canto Bom, vamos flanquear com o melhor que a gente tem aqui Talvez eu mande o tanque pra cá Vamos mandar o tanque pra cá Mandar os robôzão pra cá Plasma Vamos vir aqui Bater nos guerreiros? Não sei se é uma boa ideia Acho que eu vou ficar parado aqui por enquanto Eu teria que pular lá em cima, né? A gente meio que não tem muito Muito meio de ajudar por enquanto Eu tô com o bônus dos Hellblasters aqui Eu tenho 45% de chance de sofrer dano Vamos atirar e vamos usar aqui pra ver o que acontece Eu sofri dano Mas o dano é muito alto Vale a pena Vale a pena perder um pouquinho de vida pra Pra causar mais dano aqui Se for só isso de vida Vale a pena Pronto, cura aqui Tem mais aqui? Vamos vir aqui e vamos atirar Essas mulher aqui eu vou mandar tudo pra cá Veículo pra cá Tem uns inimigos que são muito fortes, né? Vamos matar aqui Lembrando que os voadores Causam aquele debuff escroto, né? Eu queria encerrar a vida daqueles dois ali Mas eu vou fazer isso Vamos lá Boa, morreu Tomou crítico Morreu Eu posso até pular aqui agora Vamos lá 70% de 2 a 3 de dano Olha Bufa E vamos atirar Nossa Nossa, valeu super a pena Vamos lá Maluco Matamos todo mundo Sobrou porra nenhuma Dá pra atirar Dá pra atirar com esses aqui? Dá pra atirar Nossa, deu pouquíssimo dano Bufa Armadura aqui I'll keep an eye out Vou vim cá Vou vim cá pra cima Com o meu Personagem aqui Vem cá Pra cá E pra cá E mete um Overwatch ali no meio Eu já posso atirar aqui Nossa, até cheio de bicho grandão aqui Vamos lá Tem inimigo desse lado aqui, mano É muito inimigo aqui, cara Como é que eu faço aqui? As adeptas eu vou ter que mover pra cá Quem testa minha convicção? Quem testa minha convicção? Eu defio a sua existência Move pra cá Talvez venha alguém por aqui 65% Talvez eu deva atirar Ou eu dou Overwatch Ou eu dou Overwatch? A mira dela vai até onde? Acho que vai até aqui Olha Acho que é bom passar agora E rezar pra não morrer com ninguém Vamos lá Olha o grandão, mano Caramba, destruiu a parede Ah O bichinho tá destruindo a parede Mas a outra já tá quebrada Que idiota Deu aquele bug do pequenininho de novo Eles atacam e ficam bugados É incrível É sempre o mesmo bicho Eita, mano Eu tô cercado por uns bichos muito cabulosos aqui, cara Tiranofex Eu vou morrer aqui Se continuar nesse ritmo Não Ah, tomei porrada Mas eu bati de volta Ah, mano Eu vou tomar tiro Eu vou morrer Caramba Quase, hein Ih Ah, que esses daqui pulam Fudeu Maluco Quanta ignorância Eu não sabia que tinha inimigo pra cá, hein Se eu soubesse Eu não tinha vindo aqui Eu provavelmente vou ter que recuar Eu não vou conseguir ficar Dentro dessa área pra sempre Eu vou ter que recuar Eu vou ter que recuar Eu vou ter que recuar Heretics Surround us Muito fraca Fraquíssima Overwatch Hum, chegou um grandão Acho que acabou Não, meu Não, acabou ainda Eu vou ter que recuar Eu vou ter que recuar Cara, não para de vir bicho Eu só quero que acabe Ok, tamo aqui Beleza Morreu os dois aqui Acabou Hum Acho que eu vou vir direto pra cá agora, né Aqui eu não posso me Mexer Se eu me mexer aqui Eu vou morrer Vamos lá Vou atirar nesses daqui Cara, eu tenho maior Nossa, cara Errei tudo Vamos lá Beleza Aqui morreu Nossa, cara Errou tudo Eu tô sem chance de acertar Porque eu tô perto demais aqui Granada não vai ajudar Vamos buffar Vamos matar tudo aqui Melhor menos um aqui Tem que morrer Ah, mano Eu não consigo andar Trinta e dois de dano Que a granadinha vai dar Maluca Maluca Elas não tem nem chance de acertar A chance dela de acertar É horrível Vamos ver Eu não acredito nisso, cara Assim O dano delas é tão Porco Não vale a pena usar Granada Granada Vai matar tudo Granada Vai matar tudo Aqui Vou vir direto pra cá Aqui tem muito morcego Não dá pra ficar aqui não, cara O meu comandante Até consegue Vim pra cá E passar a serra Nos bichos Vamos vir aqui O capitão Aqui, né Dá pouquíssimo dano Mas Vamos lá Esses caras São dando pouco dano Eles é pra dar mais dano Granada Não Eu acho que eu consigo Bater aqui Eu dou muito dano Aqui, cara Deixa eu vir aqui Aqui em cima Eu vou bater Derrubou um, cara Era pra matar Agora já era Vamos vir aqui Com o mecânico Tecno Marine Mata Machadada Vem aqui também Nossa, cara Deixou Caralho Eles revidaram Mataram um Mataram dois aqui Mata alguém Ae Nossa, cara O revide O revide do bicho É muito forte Esse jogo Tá loucão Com a gente, mano 61% de acertos 53 Caralho Vamos lá É esse terreno Esse terreno É muito zoado Como é que acerta Esses caras aqui Pra cá não é 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 Vamos só fazer presença Nessa área aqui Vamos lá Pra cá não é Pra cá Não tem muito Não tem muito o que fazer Atirar aqui Não vai dar dano Vamos lá Eu vou curar esses caras aqui Porque eu tô perto E os outros São mais descartáveis Então não tô nem aí Nem atirar Vale a pena aqui Não tem como atirar em nada É um terreno Meio amaldiçoado Isso aqui, né Meio abatido, né 80%, 80%, 80% Vamos lá Minha fé é forte Eu vou ter que manter Elas vivas, né Agora resta saber Qual é qual Das adeptas Que eu não me lembro Acho que eu vou ter que atirar aqui A queimar roupa Vou errar a maioria dos tiros Mas vamos lá Tá de palhaçada Tá de palhaçada Não matou nenhum Nenhum Vamos lá de novo Vamos jogar granada Tem um vivo ainda Tem um vivo ainda Eu não aguento, cara Eu não aguento Eu vou correr Eu vou apanhar Foda-se Mata Não tô nem aí Caralho Ficou um vivo ainda Como é que pode, cara Como que ficou um vivo A granada não deu dano Não entendi, cara Agora morreu Ai, caralho Esse daqui vai pra onde, hein Esse daqui Eu acho que eu vou vir pra cá Me esconder bem desse lado aqui Pra ficar safe Entre objetos e paredes Comecei a espirrar Vem pra cá com a mulher Com a irmã Verity Tenho que fazer mais não aqui Vamos passar Ah, tem esses caras aqui, né Os malucos de plasma Dá pra atirar aqui Mas eu acho que eu vou Vamos lá Eu vou voltar pra cá Ranged plasma On your request Target acquired Ok Vamos passar O quê? Ah, beleza Explodiram a nave Agora a gente tem que terminar Todos os tiranitos Porque a porra da nave Explodiu Heredites Surround us Hotel Eles vão matar Pelo menos uma Resetaram Ah, não Tirando o Fex Vai matar a gente Não, não atirou, não Por um motivo Eu achei que ele fosse Atirar na gente Por um segundo Ok Ok, tamo safe Ah, ele bloqueou Tudo os ataques Ah, bate Bate no tanque Puts Sobreviveu Sobreviveu Não sei como Ei, fudeu Essa mulher Vai morrer Caraca Velho Overwatch Cara O overwatch Tá funcionando Um pouco Não sei como Caramba Caramba Tá, vamos lá Meio que fudeu Aqui, né Ah, vamos vir aqui Eu vou atacar O meu inimigo aqui Com duas espadadas Ué, olha isso, cara Olha isso aqui Ah, não Não Que jogo troll Que merda Tá bom, vamos lá Vou atirar daqui pra cá Vamos ver Foi a melhor Foi a melhor Foi a melhor forma De eu dar um DPS Aqui Eu arrumei Agora vamos atirar Aqui Boa Eliminei os caras Aqui O jogo é muito troll Cara Deixa eu te falar um negócio Agora eu vim pra cá Por que que aqui Eu não pude atirar Por que que aqui eu não pude atirar, hein Jogo filha da puta Eu posso correr aqui Mas eu vou apanhar Se eu fizer isso Vamos dar um debuff de crítico nele Não, não vale a pena Acho que vale a pena Mais atirar nele Do que dar debuff Vamos lá Minha nossa Vai bater em mim Nossa Caralho Beleza Ah Eu ia andar Não vou mais Agora fudeu Vamos lá Vamos atirar aqui 18% Ah cara Esse cara é muito divertido Mano Ah Não tem como fazer nada não Beleza Beleza Dá um debuff aqui Sei lá 90% de chance Ele é o que revida danos Toma dano físico, né Ele é muito forte Esse cara aqui Tem os bichos cercando a gente aqui Que não tem o que fazer 65% Será que mata? Boa, matou Corre pra cá Esses caras aqui Não tem o que fazer não, né Vai morrer tudo aqui E agora? Quais são as sisters que a gente pode mover Que são da história E quais são as do nosso grupo Fica a dúvida Eu vou primeiro lidar com essas ameaças aqui Depois eu movo elas Eu acho que eu dou um dano fodido aqui, né Vamos vir pra cá Ah Tu apanhou, pilha da puta Esqueci disso Vamos lá 82% Vai tomar Perfeito, cara Tem uma granada que pode jogar aqui Sem puxas Vamos jogar Nossa, não matou, cara Tomara que eu possa andar de novo Ela tem dois pontos Beleza, correu Corre pra cá agora Beleza O bicho revidou um pouquinho de dano Mas vai tomar Morreu Nossa, eu não acredito, cara Agora eu vou fazer o seguinte Bater nesses bichos aqui Se não estamos F*** Vou bufar todo mundo Ela bufou eles Bufa mais dano aqui Vamos lá Porrada É o jeito Ele revida pouco dano Ele revida Pra quantidade de aliados aqui É pouco dano 61 Ela bate uma vez só Olha É uma ótima É uma ótima Um ótimo ataque aqui Mas vamos lá Mata aqui Beleza Bombardeio Vou dar a volta por aqui Deixa eu pensar Numa parada aqui Quem aqui Que não tá com debuff Todo mundo tá com debuff Aqui Vamos limpar aqui atrás Beleza Esses aqui Estão tranquilos There is little left In this universe That I have not witnessed A sanguinary priesthood Serves the will of the chapter Of course My chainsaw Thirsts for their blood Vou tentar acabar com ele agora É uma pena que eu tô com debuff ainda Mas eu acho Eu acho que eu vou dar um dano bom aqui Vamos lá Sem perder vida Ah, sem perder vida, cara Vamos lá Matei Vamos recuar Vamos recuar pra cá Com ela Pra ela não morrer É muito dano, né Agora que eu tô vendo aqui Esses bichos São muito escrotos Vamos vir pra frente Só pra fazer Peso aqui Dar uns tiros aqui Eu não vou pular ali no meio Pra dar porrada Porque eu vou apanhar Então vamos vir aqui Vamos ativar aqui Vamos ativar aqui o buff Vamos meter tiro de pistola ali Boa Unleash devastation, brothers Landspeeder, crew Awaiting orders Ahn, não vai matar ninguém Mas vamos lá Ah lá, matou Deu o maior gritão no bicho aqui Rapaz, que missão Que missão tensa essa daqui Eu tô genuinamente Tenso aqui Sem saber se eu vou conseguir passar Ahn Vamos vir aqui Morreu bastante inimigo Mas ainda tem os piores aqui Vamos lá Boa, conseguimos matar Um dos bichos Valeu a pena Valeu a pena Faltam seis restantes né Um, dois, três Quatro, cinco, seis Beleza Vamos só esperar agora There's nothing we can do As irmãs As irmãs vão sobreviver Provavelmente A nave explodiu Não tenho o que fazer não Nossa É muito dano Cara Eles até se buffaram Vão matar Vão terminar de matar O Blood Angel Não sei se é muito inteligente Bater nos Blood Angel Se ele já tá morrendo Nossa Os caras mataram Subjugaram o bicho aqui Não conseguiu fazer nada Ele Beleza Esse aqui aplicou veneno no chão O Tiranofax vai fazer um estrago Eu tô até vendo O Tiranofax vai comer nosso rabo Ou ele vai atirar em mim Ou ele vai bater aqui Ah, bateu Menos mal Ok Bater não é tão ruim Dá pra defender Eu acho que eu consigo dar uns tiros A queimar roupa E rasgar esses caras aqui Vamos lá 93 Só que dá 1 de dano É Meu dano nem é tão ruim Vamos lá Nossa Meu dano é ruim sim É uma pena Eu vim pra cá Ataca aqui 93 Toma Se eu andar aqui eu vou apanhar Não Então eu tô tranquilo nessa parte aqui Vamos continuar atirando aqui Toma Beleza Matamos mais um Vamos lá Mata mais um aqui Nas costas Maluco É muito dano Maluco É muito dano É muito dano Toma Toma crítico Toma Toma Nossa Nossa cara No botico Não morreu não Agora vai morrer Meu 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 amigo Agora morreu O bicho tem muita armadura O maldito do bicho aqui O maldito do bicho aqui Acho que eu vou vim desse lado aqui Vamos vim aqui Terminar Matar esses caras aqui Pronto Acabou Se eu pisar aqui eu perco vida Eu fico com debuff Eu vou só atirar então Não vou ficar vindo aqui não Vou meter tiro nos Romagunt aqui Com a laser Pistol Nossa senhora Cara É muito dano Quando o dia é escuro Nós prevalecemos Through control Morreu Vamos meter a serra Aqui em quem sobrou vivo Vamos meter a serra aqui em quem sobrou vivo Vamos meter a serra aqui em quem sobrou vivo Uai Não ataca daqui também não? Vamos lá Esse é o último né E agora? Agora quem irá finalizar o nosso oponente aqui? Tecmarine Standing by Vem pra cá Acho que a Sister Verita vai finalizar ele A Sister Verity Droga Droga Meu irmão Vamos lá De novo Morreu Acabou Acabou Ae Resgatamos a Madre Superiora Completamos um monte de objetivo Vamos embora Novas unidades disponíveis A gente liberou um Speeder novo Qual que é a diferença dele Pra esse aqui Ele Canhão de ataque Rifle pesado Multimelta Ah Ah Ele anda menos E tem mais armadura Ele é um Speedster Pra Pra ir na frente Vamos lá Os aprimoramentos A gente tava pegando talento Com Esse cara aqui Não era Talento com robô Ou era com médico Acho que era com médico Eu ia pegar Incinerador Pro Hellblaster Beleza Peguei dois buffs Pro Hellblaster Vamos vir aqui Um lança-chamas Pro Pro bicho Que vai usar Canhão Pro Predador Ball Rapaz Tô na dúvida Agora Deixa eu confirmar Que eu peguei Guarda sanguínea Eu vou guardar uns buffs Na moral Eu não vou pegar tudo Deixa eu pegar Pegar mais vida Pro Pros intercessores Que são importantes E acho que é isso Deixa eu dar uma olhada Aqui Intercessores Agora tem mais vida Por modelo Isso é bom Eu não gostei De usar as adeptas Galera Achei as adeptas Tão fracas Bom Vejo vocês no próximo episódio Onde a gente vai estar fazendo A próxima missão Fui Tchau